Esse ano, Dalíndio da Amazônia Atlântica contou com a vinícola Herman. A cada praia do litoral amazônico que chegávamos através do kite, tínhamos a linha de vinhos e espumantes bossa, e o espumante lírica feito pelo método tradicional. Isso tudo foi harmonizado com comida local, cultura, amigos, e um visual que só podemos experimentar na Amazônia. E o melhor ainda, pelas águas, usando um meio de transporte que apenas precisa de vento e gente disposta à aventura. E o vinho, como alimento do dia a dia, é também para celebrar momentos especiais e únicos como esse, seja na floresta, na praia ou na cidade. Na taça, no copo ou na cuia, o que importa é celebrar.